Fala meus amigos! Oi gente! Começando mais um vídeo que derrota livre pelo mundo com uma construção aqui do lado É bom que a gente vê como que eles constroem a casinha de madeira Os caras começaram acho que sete e meia da manhã com motosserra, com batuco, nossa Achando que ia descansar, só que não Estamos numa aventura, um carro Hoje nós estamos numa cidade chamada Taupo A gente já vai seguir porque a gente quer conhecer a famosa Tongariro um vulcão que tem aqui muito bonito Vamos com a gente que não dá nem pra gente conversar que tava barulheiro Tá tudo organizado já e aqui do lado que eles estão construindo Mochi, pega a chave pra devolver na caixinha Pra deixar aqui, ó, tudo organizado Agora partiu Tongariro Gente, esse tempo aqui, você falou do que é terremoto? Não A gente acordamos com um susto Teve terremoto hoje, duas horas da manhã Duas, né? Dois terremotos Dois terremotos Um de 4 e o outro de 5.8 O Mor tem um chip daqui local, ele recebeu alerta, eu não É Mas assim, aqui não balançou assim nada Mas recebeu alerta, né? A gente fica meio assustada Teve um que foi mais próximo daqui, né? É Gente, vamos embora E o tempo, não sei se tá bom pra trilha A gente vai tentar Se melhorar o tempo Se não for nada perigoso de ter chuva e coisa lá A gente vai fazer Se for perigoso, se tiver tempo ruim, não vamos fazer Deixamos tudo em ordem Fechou, apagou tudo Simbora, gente Chega a estrada Blue, aqueceu nos motores Tudo pronto, piloto? 100 quilômetros Descansado? Sim Então bora Partiu, gente Já abastecemos o Blue, esqueci de falar Foi 58 dólares, né? É Consumiu mais de meio tanque, né? Sobrou tipo 3 pontinhos e a gente já encheu o tanque Porque aqui o combustível tá mais em conta Nessa região de talpo e tudo mais Mas não é barato não O combustível aqui gira em torno de 9 reais É galão ou é litro? Não, é litro Então é mais caro Mas simbora, gente Música Para tudo Que nós entramos aqui só para ter essa vista Que incrível, gente Tongariro ali O vulcão imponente Olha aquela outra montanha Vamos mostrar de fora aqui Galera, olha que visual incrível Nossa Olha esse cone perfeito de vulcão Meu Deus Que coisa linda Gente, as nuvens saíram Saiu as nuvens, tudo Olha aí E aqui outro, olha só Que coisa mais linda Agora sim Agora sim Nós entramos em um lugar cheio de caveira no chão Ali, olha Sei lá o que é isso É caveira de... Olha só Isso aqui não é de... Cabra? De bode? Sei lá Meu, hein Estou fora Vamos embora A vista é linda Está só começando Olha a foto que eu tirei sua Uau Tirei uma fotógrafa Tira uma minha assim Ah, que lindo, hein Alguém cansou Porque quis fazer foto pulando E eu estou com o culo na travada Eita, vamos continuar nosso rolê Está só começando Gente, de abril Que benção Muito lindo Olha essa estrada Que coisa mais linda Mas eu gostei da nevada O meu gostou mais da Tongariro Porque é o formato do vulcão imponente Ele está aqui, olha Desse lado Ih, que lindo Nossa, o dia mudou perfeitamente Vai rolar trilha? Uhul Uhul Ali na esquerda tem um hotel Que o amor falou que é abandonado Amor, vamos dormir lá Está doido Ele é fechado já Não funciona mais como hotel Mas o pessoal visita por fora Porque ele é bem bonito a construção Ficou turístico Ah, aquele prédio ali Esse é o prédio Então do hotel abandonado Ai, realmente a construção aqui A arquitetura é bonita Parece aquelas casinhas montadas É, mas o interessante mesmo Está aqui, olha que linda foto Uma paradinha rápida aqui Nós estamos chegando no inverno Nós estamos chegando no inverno Agora sozinho É bom ter guia Tem gente que faz sozinho também Mas por sua conta tem risco A gente não tem pegada Para fazer essa trilha de subida De 20km não Mas a gente quer fazer alguma outra Bem legal hoje Tongariro é um parque nacional Um dos principais parques nacionais Aqui da Nova Zelândia Então tem muita trilha Muita coisa legal Para fazer aqui na região E agora começamos a subir a montanha Para ir lá onde a pessoa esquia E tudo mais Só que a neve está chegando aos poucos Então não tem neve suficiente Para esquiar Eu também não ia esquiar Só quero ver a vista E o tempo está lindo Então acho que vai ter um bom visual De lá de cima Só sei que o Blue bebeu Para subir esses morros aqui Nossa Mas a visual é incrível Olha Olha essas pedras aqui As pedras Que doida aqui gente Uau Pedra sob pedra 360 180 Todo lado tem visual lindo Nossa Entupiu até o ouvido agora Para, 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 para Vai cair Gente tem um visual aqui Vamos parar Cada curva um visual A gente para Para mostrar para vocês Não E outra Dá uma esfriada Dá um bichinho aqui também Sofreu viu Para subir Nossa Olha esse tapete de neve aqui Por isso que lá embaixo A gente estava falando Nossa O tempo está fechado Não vai dar para ver nada Agora nós passamos a nuvem Olha isso Está alto Nós estamos em um cenário Que foi gravado Muitas cenas do Senhor dos Anéis Estão garril Né Então Qualquer semelhança aí Não é coincidência É real Para que serve esse monte de coisa aqui? Sabe que é para visualizar alguma coisa? Tipo da Tour Astronômico? Olha Parece que está na lua Parece mesmo Vamos seguir E subir até o topo Onde está chegando Dez minutos Chegamos aqui no topo Parece que o acesso está fechado As gôndolas ali Está vendo? E agora? A ideia era subir aqui reto Tinha mais um tanto ali Um quilômetro e meio para cima Está escrito aqui só Platinum Pass Então acho que ali eu tenho que pagar extra Então o nosso ponto final é aqui Para ter o visual mesmo Onde os motorhomes estacionam Tudo Tem uma seta ali Vamos ver o que tem para lá Mas Achei que fosse subir mais Ali que é a grana Só que é absurdo É É muito caro Para ter a vista linda Que a gente já teve da estrada É a mesma vista Só que a gente teve com mais liberdade Mais pertinho Ali tem Algum visual Tudo isso aqui é estacionamento É Meu visual aqui vai ser da pedra Vire a direita em direção Aqui não pode nem parar Estou falando É Não pode parar Aqui Cinco minutos Dropzone Vamos descer Fazer a trilha O máximo que a gente conseguiu chegar É Mas valeu a pena Valeu O visual né Lindo demais Incrível Olha esse tapete de nuvem É Nós já mostramos ali o tapete de nuvem Está incrível Incrível Olha Vamos amor Partiu fazer trilha Bora Chegamos em Taranak Falls O nosso hotel é aqui Que a gente achou um banheiro compartilhado Estilo hostel Meio hospedagem assim econômica E a trilha também sai daqui Amor então é aqui ó Esse hotel Estacionamento lá em cima Estacionamento ali Dos quartos Mas é bom a gente falar que é hóspede Porque se parar o carro só lá Isso É bom falar que tem reserva Daí pode estacionar ali Eu acho E daqui começa a aventura O check-in é só as três Gente Agora é uma da tarde Vamos colocar o blue aqui Que é na parte mais reta Que o terreno é bem inclinado E daí vamos esquentar a comida Que está pronta de ontem já Que sobrou estrogonofe Um pouquinho do macarrão de atum Do outro dia E a vista aqui é essa Linda Começamos os trabalhos Montar e desmontar a cozinha Esquentar o rango E pronto Fogão veio né Imagina que esqueceu o fogão Lá na casa Vamos lá Aqui Porta vento O vento está vindo da onde? É, hoje está mais tranquilo Aqui ó Que nos espera Estrogonofe Eita que furou o poço Pra esquentar mais fácil Misturou o arroz e o estrogonofe Já misturadinho A gente que gosta O amor gosta de ser paradinho né Mas tá bom Tá bom Pra esquentar assim tá bom É Só pra matar a fome pra ir pra trilha Isso Marmitinha tem um pouquinho do macarrão Com atum Bom apetite Vamos comer primeiro a entrada O macarrãozinho com atum Depois o estrogonofe O estrogonofe 1h25 Começamos a trilha Ainda não né Que a gente tá descendo aqui o asfalto Aqui começa a trilha Simbora gente Vai ser um circuito aqui ó Dando a volta pelo parque É mas a nossa é essa aqui ó Meu Deus eu tô vendo aqui 6km 6km 2h É essa Não é essa aqui Que nós vamos fazer É 6km Bora Simbora Olha o visual gente Nossa É muito bonito Nós vamos levar umas 3 horas tá Porque a gente vai parar pra tirar foto Filmar Fazer take Contemplar a natureza Os fãs do Senhor dos Anéis aí Vai lembrar daquela montanha Que tem um cone Tem uma montanha que ela é única assim né Eu não lembro o nome na série Mas Ela é inspirada nesse aqui É gente Tão gareiro Famoso na série Senhor dos Anéis Tá me sentindo o Frodo aqui ó Uhul Na missão do anel hein E eu sou o Sam Fiel escudeiro amigo Fiel escudeiro e amor Agora é só amor né amor Chefe Senhor Você é meu chefe irmão Não é senhor É O Frodo é chefe do Sam no vídeo né No filme Caramba tem um helicóptero ali gente Tá pousando no meio do nada ali Por que será? Não é isso gente Algum ator veio aqui gravar uma cena Será? Vai ter novo filme 2026 né Da saga dos Anéis Vai ser a parte do Gollum Do Smeagol Só que eu não sei se vai ser desenho Ou se vai ser De pessoas Por enquanto a trilha é bem gostosa de fazer O solo é úmido né Solo bem úmido mesmo Mas assim não tem perigo nenhum A trilha ó Por enquanto né Nós estamos só começando Acho que não foi o que? 500 metros né Não foi nem que E a vista é fantástica Então Por enquanto tá muito legal Muito gostoso Só a vista aqui do vulcão já compensou Já E agora mudou o ambiente Nós chegamos num trecho mais verde Com mais árvores também Cenário Senhor dos Anéis Lindo linda Tem um riozinho correndo ali embaixo Acabamos de atravessar ele Caramba Olha isso Ar puro Eita ar puro Tá limpando então Mais água por aqui Nossa é um solo muito rico em água Olha Que benção né Não falta água E quando tá perto da água A vegetação muda também Fica mais verde Fica com árvores maiores É um contraste Olha que água na trilha Ó Como se tivesse chovido Mas eu acho que é de mina mesmo Nós chegamos num ponto de bifurcação Tem uma trilha que pega por essa ponte aqui Olha Que são três horas de trilha Até chegar no destino final A nossa trilha continua subindo o rio aqui Então vamos embora né Bora Olha que lindo Acho que não falei ainda Nós vamos por uma cachoeira Chamada Taranaki Quase o nome japonês É verdade Ufa Pegamos uma subidinha brava agora Alguns trechos com escado aqui É bom Ajuda Dá mais segurança É Tomar uma água pra continuar Aqui um visual lindo Tem um rio lá embaixo Um riacho Mas tá lindo Uma parada pra respirar Contemplar a natureza Que não é essa cachoeira Que a gente veio ver Mas é linda também Parece a cachoeira do Sméagol Essa é a cachoeira do Sméagol? Tem uma caverna dele né Deve estar aqui por baixo Bonito hein Vamos que Nós não estamos aí na metade É porque tem que voltar Já foi uma hora gente Estamos quase chegando Que lindo Olha Que visual Essa é a cachoeira do Sméagol então? É não Essa pode ser amor Finge que é Vamos escolher uma cachoeira fogola Um Sméagol Nossa Que paisagem isso aqui Fala se não parece um quadro Lindo É Chegamos Olha só Se não é Incrível Ela não é tão alta Mas as pedras A vegetação É o que faz ela ficar assim Linda né Olha o arco-íris ali gente Olha o arco-íris Desci aqui Para ver ela mais de perto Que incrível E agora Nós estamos atrás da cachoeira Olha que coisa linda O amorzinho está lá Olha o arco-íris lindo Que incrível Bebe água Lindo Lindo Bora deixar esse paraíso triste Mas temos que voltar né gente Partiu? Antes que o sol se ponha né Verdade No caminho de volta A gente tem que subir a cachoeira Esse é o rio da cachoeira É um rio pequeno Mas é lindo Olha essa paisagem Parece um quadro Olha as nuvens aqui Fantástico Água cristalina Pena que é fria E está frio Então Bom Vamos embora Tem uma hora de De caminhada Se tiver algo incrível Como esse A gente mostra para vocês O helicóptero está trazendo Umas máquinas Que eles devem estar Reformando as trilhas E como é que faz manutenção É Isso é manutenção Nível E o parque é de graça É o zelandês Olha aí como é que é o parque É tudo bem estruturado Opa Chegamos Aqui vai ser nossa hospedagem Agora é pegar as malas Descansar um pouco Deitar Foram duas horas e meia Quase Não Duas horas e pouquinho Uns minutinhos só Porque agora são três e meia Então vamos mostrar para vocês Como é que vai ser Nossa hospedagem Do dia Bom pessoal Já estamos entrando aqui É tipo uns chalézinhos da montanha Porque aqui é uma área de esqui No inverno Então tem essa pegada aqui De madeira Está vendo? Tem uns esquis aqui Olha só Que legal O pessoal está em manutenção Aqui Olha Aqui tem uma cozinha Ah tem uma cozinha aqui? Uhum Tem uma cozinha aqui E nós cortamos aqui Bom Nossa tem bastante coisa na cozinha Tem Dá para usar bastante aí Fazer uma comidinha Tem geladeira aqui Top Caramba É enorme Chegamos E o banheiro? Tem banheiro desse lado também Mas do outro lado também tem mais banheiro Ah tá Tem bastante banheiro Banheiro é compartilhado É compartilhado Então a nossa cama Nossa cabana de madeira Olha que legal Olha que legal Olha que legal Lentinha Pequenininha Pequenininha Chegamos 82 dólares Chegamos 82 dólares Néus holandês Será que vai ligar isso daqui Acho que você deve ser hidromassagem Mas vamos ligar Não Mas tira esse negócio É Vamos tirar a placa primeiro Onde põe? Sei lá Vamos escolher molhar Um lado que não seja entrado É Aqui ó Que já está molhado no caso Então põe aí Um negócio pesado 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 Que delícia Que delícia Ligue para a mensagem Não sei o que é esse trem aqui E aqui Ó liguei Aqui é luz Não Luz nós não queremos Não Opa Opa Sinal de vida Parece que ligou um Ligou? Ligou esse ó Vê se isso aí tem ligado Tá Ligou? Ligou? Ligou Aê Então ligou Nossa gente Só relaxar agora Tá com cara Acho que tá quente Tá uma delícia Ô Glória Vai na melhor hora Que beleza A vista A vista não é muito linda Mas é bonita Na natureza Aqui e tal As pedras Que delícia Ai meu Deus Não quero sair aqui não Essa meia hora Vai passar rápido Ai que delícia Massagem no pezinho Bom meus amigos Curti um pouquinho aqui Daqui a pouco a gente volta Banhados Banhados Relaxados Agora a hora do papá Já vamos É água da fome Trilha também Vamos fazer Ficar livre Depois a gente só deita lá E edita os vídeos Ó Tem ninguém Tem até uma área aqui Pra churrasco Ó Mas é com um bujãozinho de gás Ali do lado Ali ó Deu pra ver O bujão de gás A churrasqueira É com bujão de gás É Eles deixam cobertas Aqui ó Pra sentar Aquecer as perninhas Mas tem aquecedor também Ó Na sala gigante Já lavei as louças sujas Ó Que tava do almoço E Cozinha industrial Aqui em chique O negócio é rápido Vai sair arroz Feijão Nossa senhora Igual exaustor Vai fumaciar tudo aqui E vai ser ovo frito Com arroz e feijão Tá pronto Esse é um feijão misturadão Tá vendo Tem o preto Marrom Tem um gigante aqui Mas Acho que é bom O outro que a gente compra É só o preto E um chazinho Pra acompanhar Bom apetite Obrigado Bom dia Estamos saindo Partiu pegar a estrada Porque temos horas Chão pela frente Vamos dormir em Hamilton Hoje E amanhã Auckland Porque já temos voo Tá acabando Nossa road trip Aqui Últimos momentos Nova Zelândia É É isso gente Sempre chega Dia de chegada Dia de partida Ó Começou a chover E agora é dia de partir Partiu? Bora Pra relembrar Pra relembrar a época De motorhome Paramos aqui na estrada Não temos motorhome Mas temos uma mesa ali Ó Um tantinho Pra fazer um chá Esquentar o corpo Que tá mais frio Temos uma cozinha no carro É Tem uma cozinha Vamos aproveitar Os últimos momentos dela Aí é um lugar próprio Que eles colocam aqui Como uma área de descanso Se você quiser descansar Esticar as pernas Vamos fazer isso Paisagem aqui é muito bonita Essas montanhas O som das aves Gente, tô me sentindo na selva Dá pra enxergar alguma coisa aqui? Tem uma trilha aqui Barulho de água lá embaixo Olha que incrível É a verdadeira floresta Aqui choveu um pouquinho Então tá bem úmido Enquanto ferve água Vamos comer kiwi Calma que não é o passarinho É só a fruta Na terra dos kiwis Mas é o kiwi fruta mesmo Todo mundo conhece Esse é o amarelo Ele é amarelinho Aqui tem o amarelo Tem o verde Tem o outro Que é meio laranjado Assim, vermelhado Gostoso Mas é normal Eu acho que é um pouco menos azedinho É O amarelo Ai Que negócio mole Ele é menos azedinho O verde acho que é mais azedinho Gostoso Bom, né? Hum Bem suculento Olha quem veio aqui tomar café com a gente Abelha Eu entrei no carro Colocar a blusa Ela tava lá dentro do carro Hum Chazinho Esse é um chá verde Porque é o que restou Mas tá Muito bom Tem bolachinha aqui Aguissal Se quiser acompanhar Abelhinha Abelhinha Dá licença Chazinho tomado Partiu a estrada Simbora Simbora Isso que nós estamos há Nove dias Nels holandês É Dólar Nels holandês Nove, dez dias Assim de cá Hora que chegar em álcool Ele vai passar a última vez E pronto Chegamos onde nós iremos nos hospedar Hoje É um quarto Dessa casa aqui Porém A gente não pode entrar Antes das quatro da tarde Olha só Só depois das quatro A fome já tá grande Então Agora são duas horas já Nós vamos comer aqui mesmo Na frente da casa da pessoa Olha Não tem ninguém na casa Agora já são mais de duas horas E não deixa entrar Eu acho também Só passa a senha Quinze minutos antes das quatro Quinze quatro Nossa Tamo aqui O bairro Muito calmo Muito parado Residencial As casas bonitas Assim Agora a gente vai almoçar Dentro do carro Ou sentadinho Aqui na sarjeta Não sei Nós compramos Uma carne pronta Carne de porco pronta No mercado Pra ficar mais fácil Agilizar o processo E aqui é arroz Queimadinho no fundo Com Tô até salivando de fome aqui Um restinho de feijão Que sobrou Vai pegando aos poucos Aqui Aqui é tipo um pernil Que nós compramos É Vai pegando aos poucos Que é mais fácil Agora sim Estamos liberados Pra entrar Paramos aqui Na subidinha O blue E agora Vamos entrar aqui Na casa A gente alugou o quarto E a casa compartilhada Mas parece que não tem Ninguém na casa Mas eles alugam Vários quartos Pode ser que chegue alguém Ele veio aqui Pra nos receber A pessoa Explicada As instruções E tudo Eles São Acho que coreanos Se eu não me engano Porque eles falam Entre eles em coreano Então tem que tirar O tênis Para entrar Por aqui dentro Tudo bem A gente também faz isso A zona é bem bonita É bem grande É tudo na base de código Não tem chave Aqui a cozinha Cozinha grande Completa também A gente pode usar E o nosso quarto É aqui Banheirão grande Né? Aqui mostrando Banheirão gigante Mas é um banheiro só Viu? São vários quartos São cinco quartos E esse é o nosso Não Um, dois, três Quatro quartos Na verdade E é isso Muito bom Cozinhona Pra fazer O rango Falei coreano Mas eu vi uma coisa Escrita em chinês Então eu gosto Fiquei na dúvida Eu também fiquei na dúvida Ele não falou Ni hao Se falasse ni hao Se falasse Que o somida Com o maceio Alguma coisa Que a gente saiba E tem aqui A varanda Né? O quintalzão E já dá o quintal do vizinho Ó, o muro baixo Pelo jeito São vietnamitas Ó Ó o calendário E chegou a hora Da nossa janta Especial Sim Hoje aqui fizemos Um macarrão Bolognesa Olha que bonito Que tá esse molho É bom que dá pra amanhã Né? O molhão aqui Bastante molho Fui separado Porque eu falei Ah, vai dar muito molho Então meus amigos Chegou a hora Da gente se despedir Da Nova Zelândia Esse é o último vídeo Desse país incrível Que vai nos deixar Muitas saudades A gente se surpreendeu E a gente gostou demais Verdade Quem sabe a gente volta Né? No verão Pra conhecer a Ilha Sul Sim Sei lá Então A gente se vê no próximo vídeo Num novo país Qual será? Obrigado por assistir Se inscreve no canal É importante pra nós Acho que tá fumaciana É Amanhã nós vamos pra Auckland Porque o nosso voo sai de lá Então partiu Próximo destino Obrigada por assistir Beijo Tamo junto Tchau Tchau